Música Peste de la Catar continua a estraga a comunidade de Nia Batar e a Balcão Agricultor Sira Yasuko Tirlolo, posto armistrativo Balcão, preocupa o peste de la Catar que continua a estraga a comunidade de Nia Batar e o impacto da produção e retina a comunidade de Nia. Alfredo Assis até tem um trabalho para ver se o fulano de Nia Batar e o peste continua a estraga. Nia Batar e o peste continua a estraga a comunidade de Nia Batar e o peste continua a estraga. Nia Batar e o peste continua a estraga. Nia Batar e o peste continua a estraga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?